Fala galera, descobriu o atraso da questão da conexão, né? Mas já estamos aqui na área, né Dennis? Fim forte galera, pra cima garoto! Primeira babu falou que o mano joga, o cara começa a compartilhar agora aqui Alô, Júlio Soares! Isso aí é o meu, estamos ao vivo, é bom, ainda vai dar a frente Pense para, se assista, vale o prazo do mundo da direção, se acha que isso vai ao vivo aí, ó Face de número 8, Face de número 8, pode conectar aí, já! Mastro Dennis, só agitando, ó Galera, já pode desconectar aí, viu? Vem de bora, meu irmão! Mastro Dennis, vai compartilhar agora do Face de número 8 aí Ficha, 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 ficha! Começou agora, viu gente? É! O programa do Búfalo, bora Júlio Soares! Então pega ali o áudio, que a rapaziada vai rodando no WhatsApp Agora, daqui a pouquinho, vai rodando o seu áudio, que a gente vai rodar aqui, ó Vem de bora, meu irmão! Vamos de bora! Mastro Dennis aqui conectando, compartilhando agora Isso! Pegue seu telefone, compartilha agora o link, Alvin Basso aqui do programa do Búfalo Bora, Lessa! Oswaldo Furtado, Lairi e Marçandro Silva A galera já começou a chegar por aqui, ó Vamos lá! Vamos lá! A gente vai lá, vem de bora, vem de bora, vem de bora Vem de bora, vem de bora, vem de bora Vem de bora, vem de bora, vem de bora Vem de bora, vem de bora, vem de bora Vem de bora, vem de bora Olha só, Rodriguinho e equipe 5 já no sistema O Maicon do Laser Já por aqui também, um abraço pro Dóia, PCM, Lobos também tá ligado Vamos lá, vai! Evolução que vem do barajó, no queimar a ostentação Mastro Davis, Alvin, bora Vem de bora, vem de bora Vamos lá! 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 E oi! E toda essa galera maravilhosa da Picanha Paraense! Aquele abraço pra vocês! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Gui, o DJ Alex também, da 99FM. Enfim, toda a galera fazendo a onda pra galera na picanha paraense. Um grande abraço também pra toda a rapaziada que vai curtindo lá no Verdejante 2. Todo mundo sintonizado por aqui. Toda a galera também, o Iquim RDC do Bengola, o Bênix da PCP. Todo mundo sintonizado. Quem mais tá por aí, maestro? Maestro, beijo! Rapaz, não tem gostei. Tá pra congestionar o telefone do cara aí. Tá muito bom. Meu amigo Augustinho Miranda, galera lá do Miriam, um grande abraço pra você, Augustinho. O Maurício do Iquim também, tá sintonizado com a gente. Obrigado, meu irmão. Um grande abraço pra você. Toda a galera aí. O Thiago Garcia, galera lá de São Domingos do Capim, já confirmando a presença no Festival da Pororoca. O Magno Ferreira e toda a União da Evolução. Grande abraço pra vocês aí. DJ Juninho e Chão Dozão em Marituba. Galera de Marituba, já esperando o nosso animal por lá. Dia 2, sabadão. Isso mesmo, no Mangueirão do Samba. Um grande beijo também pra toda a galera aí do bairro do Telegrafo. Aérico Araújo. O nosso amigo Tamatá, o meu amigo Júnior só já falou. O Iago Mixi também, lá de Benefides. Um grande abraço pra você. O Marcão lá de São Domingos do Capim, meu amigo Marcão. Pode crer, garoto. Deixou de ser cano, Marcão, agora, né, Marcão? Tô sabendo. Isso. Nando Medeiros também. Um grande abraço pra você. Johnny Kleber, um grande abraço. O Rosivaldo Banheiro também tá conectado com a gente. Um grande abraço pra você. Bruninho Léo, grande abraço pra você, meu irmãozão, parceirão. Léo Hande também. Toda a parceria certa, a galera do CDP. Um grande abraço. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Leonardo Zumir, já foi. O Axel Godotti. Toda a galera da Gionite, lá de Castanhão. Grande abraço pra você também. Luciano Dadidas, galera de Marituba, tá, meu irmão, conectada com a gente. Meu amigo Vitor também, ele, o Vavá, o Bruninho, o Wallace, toda a galera dos Fantasminhas também. Um grande abraço, forte abraço pra essa galera aí. O Leonardo Multimídia aqui do lado também. Quem mais, né, Lu? Quem mais, né, Lu? Rapaz, deixa eu mandar um abraço aqui pra essa galera que tá conectada através aqui do nosso Facebook, né? São muitas mensagens que estão chegando por aqui. Cara, muita gente mesmo. Eu vou tentar pegar aqui rapidinho pra mandar intensivamente aqui, porque senão não vai dar tempo aqui que tem que tocar música aqui. Ó, rapidinho aqui, ó. Bruno Pressão tá ligado com a gente. Carlinha Monteiro, Ailson Bentes, Thiago Garcia, Axon Godotti, o Magno Ferreira. O nível do Josias vai tá todo mundo dia 9 na Metrópole comemorando o aniversário do Josias. A União da Evolução, Marcelo Leão, Magno Malta da União. Luciano Dadidas já foi por aqui. DJ Tílio The Best, o DJ Denilson Gomes, o DJ Júlio Ferrari também tá ligado com a gente. Quem tá por ali, o Hélito Fernando, Magno Ferreira, Heitor Andrade, o Hélito Ciborgue, Léo Rende, Xande Ribeiro, Daniel Santos, Dani Meirelles, Carlos Neto, Alex. Rapaz, é muita gente, eu vou ficar doido. Daniel Santos, Júlio Pinheiro, Marta Potente, Brando Teles, Thaís Moraes. Opa, quem tá por aí deles? Quem é esse aqui que você viu aí? Márcio Rodrigues, Débora Paixão, Fabinho Consagrado, DJ de Selma Serrão, Daniel Santos, quem mais? Olha aqui. Deixa eu ver quem que tá aqui. Olha, rapaz! Ah, dá um abraço, você que tem que mandar esse abraço aí. Elias Carvalho, lá da empresa pop, um grande abraço pra você também, tá conectado com a gente, seu Elias. Forte abraço, tamo junto sempre. Valeu aí, seu Elias, velha guarda das aparelhagens, é isso mesmo. Quem tá por ali é o Felipe Lima, o Paulo André, Luiz e Araújo, todo mundo entrando aí. É Moisés, é Flores, é Davidson. Bora tocar mais um sucesso pra galera que tá acompanhando. Aumento o volume, retorno aí que eu quero ver o som mil aqui dentro. Vamos nessa! Liberando o som pra galera aí, vai! Tiringa! Davidson! Júlio Soares, ó, vamos mandar um abraço pra essa galera maravilhosa que tá acompanhando aí, ó. Claro, claro, claro. Nosso amigo, meu parceiro, irmãozinho, Fabinho Consagrado, DJ Produtor. Um grande abraço pra você, Fabinho. Deixa eu ver, eu acho que tá aqui DJ de Selma Serrão. Galera no Marizar, um grande abraço. Daniele Santos também, um beijão pra você. Paulo André, PA de Macaé, meu irmão, quanto tempo, hein, PA? Grande abraço pra Luísa Araújo também. Dine Ferbianca. Deixa eu ver quem mais. Muita gente conectar. Alanzinho, taxista. Foz do abraço pra você também, meu irmãozão. O Neto GDC, e a Isamac, o Elbert também, Hélio da CL. Um grande abraço, Hélio. Tamo junto, meu irmãozão. O meu amigo Breno também, ele, o Breno, né? O Motora Dentinho também, DJ Léo, toda a galera aí, toda a rapaziada dos moleque top. DJ Anderson Melo, forte abraço pra você. O Heito Midback, meu irmão. Pode crer, garoto, deixa eu ver quem mais. DJ Wesley, forte abraço pra você, garoto. Rabelo da União High Tech também. O Elton Ciborgue, ele, a primeira dama, a dona Karina. Forte abraço pra você, Bruno Pinheiro. Deixa eu ver quem mais. Quem mais, quem mais, quem mais, quem mais. O Pabllo também, meu amigo Pabllo Santiago. Só se dá badalada, TJ, pode crer, meu amigo Pabllo. Tamo junto, garoto. Tamo, Darlan, vem aí quem mais tá conectado com a gente, meu irmão. Pera aí, pera aí, que o Darlan tá mixando agora. O Darlan tá mixando agora. Segura o homem, segura o homem, segura o homem. Eita, garoto, aí conhece, meu irmão. Todo mundo sintonizado, rapaz. É muita gente entrando aí, ó. Bruno Pinheiro, Paulo André. Quem mais tá sintonizado? Bruno Santos. O pancadão, rapaz. É pancadão. Léo Bittencourt, Bobinho Stamson. Diego Guilho Rodrigues, o Pé de Pano de Monal. Nando Medeiros, o Augusto Filho. Um abraço pro Léo Bittencourt. É, meu irmão, é muita gente. Deixa eu ver aqui. Vou pedir o Maestro tocar um pouquinho aqui. Deixa comigo. A galera quer ver? Olha, o Maestro assume a posição aí. Isso. Olha aí, vai fazer uma onda aqui pra galera. Bora, Maestro. Pra mostrar pra galera aí como é. O problema descontraído, você que tá conectado. Agora o Júlio Soares vai pegar aqui o nosso celular aqui pra mandar abraço pra essa galera que tá entrando aí, Júlio. Olha aí, ó. Deixa eu te dar um giro aí, vê quem tá conectado aí com a gente. Deixa eu ir com o mundo aí, ó. Bora mandar um grande abraço pro Landinho, tá ligado com a gente? Grande Landinho. O Augusto. Augusto Léo Bittencourt. Wellington Ciborgue, grande Wellington Ciborgue também, tá ligado com a gente? Já mandando avisar aí, Davidson, a vida aqui é a galera do Mangueirão do Samba. Vai tá ligado lá. Lembrando o tempo de golpe da produção, pode crer. DJ Ponga Hi-Fi, meu irmão. O Ponga no marcado, salve. Fala, Ponga! O Bruno Santos também tá ligado. Felipe Lima. Nelsinho Filho. Gentinho Deberto também tá ligado com a gente. Você sabe porque o Búfalo, você pode crer. Tamo junto. DJ Leozinho Silva. Grande Bruno Pressão. Nosso parceiro lá na Guanabara tá ligado com a gente. Grande Bruno, abração pra você. O Maurício Souza. Maurício Souza e a sua filha Heloísa também tão ligados com a gente por aqui. Magno Ferreira. Grande Magno, meu irmão. Tá dizendo que é o lançamento da música da evolução do União. Lá no aniversário do DJ Josias Chamotas, viu? Saque a praia, Léo. Saque a praia. Maicon Rodrigues, DJ Denilson Gomes. Mandando abraço aí pra você, o DJ Diego, Diego Tronic e o Cabeça de Teresca. Essa galera de Macapá, viu? Que mais tá por aí. Stamem Júnior, Breno Tênis, Augusto Filho. Aquele abraço, obrigado, Augusto. Paulo André, o Agostinho. Grande Agostinho, abraço pra todo mundo. Essa galera, gente boa, Suárez. É, rapaz. Rodrigo Lopes também tá ligado com a gente. A Luciana Alves. As meninas que tão sempre aglimentando é a nossa praia.